E eu comecei como assistente de direção, né, de dois longas, depois de dirigir oito curtas, né, teve o meu curta Rugas, que foi até premiado no festival, o antigo festival JB aqui do Rio de Janeiro. Eu sou carioca, moro em São Paulo, mas eu sou carioca, comecei no Rio, trabalhando no Rio, né. E o showrunner, se preze, ele tem que olhar tudo da conceituação, né, desde a ideia, no caso, você que também participou com o roteiro, participando, evidentemente, de escolhas de elenco, de o look da série como vai ser, a fotografia, o tom, tudo isso. Toda a equipe que ele vai olhar, quem vai estar e sempre ter a aprovação final é dele. E também a edição, o sound design, a mixagem, tudo isso o showrunner tem que acompanhar. A série tem uma, ela tem uma narrativa, tem uma forma narrativa, você não pode perder o estilo da série, né, como você quer contar essa história, né, ela já assumiu a maneira que ela quer contar a história, como é que ela quer contar, né. A demanda está muito grande no mercado, muito grande na série, mas ainda tem muito pouca coisa feita que a gente diga, que legal, né, eu acho que ainda está em aprendizado e um dos aprendizados é ter o papel desse showrunner, ter a pessoa também, os próprios produtores saberem como melhor produzir uma série, roteiristas também se formarem cada vez mais, escreverem mesmo os episódios de forma estruturada, que flua perfeitamente bem, que você sabe plantar e colher lá na frente, saber todos os ganchos que você precisa, quer dizer, então isso aos poucos vai se formando. Música 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 Música